Composta por Cida, Marcelino, Kelly Cássia Couto, Paulinho da Gamboei e Natim. Fico muito feliz de ter sobriedade do Natim, tá Natim? Você está de parabéns, esperava isso da sua pessoa e concordo com as suas emendas, tá? Você está de parabéns mesmo, hoje você usou a sua larga e vasta experiência aqui e trouxe a sobriedade dessa casa, porque tem que vir com todos os agentes mesmo, tá? Mas eu não ia propor isso, porque tem que ter a somatória da casa. Porque a casa tem que vir somar. E não é briga não, gente. Nós estamos pensando no país e discutindo uma situação que hoje é uma realidade nacional. Não é questão do Adriano Vereador, não. Adriano Vereador não estava nem pensando nisso enquanto começou essa mobilização nacional. Quando começou a mobilização, aí a gente começa a pontuar, a ter certas questões, analisar, refletir, buscar ideias e a gente está aqui para discutir. Aqui é a casa do povo. Aqui é onde a gente vê e foi atacado, pessoal, o Facebook. A maior campanha que eu tive foi no Boca no Trombone, o melhor resultado, tá? Por isso que chegou a me chamar para ir na rádio falar, por isso que chegou a me chamar para a entrevista no jornal, foi porque eu postei no Boca no Trombone. Parabenizar todo o grupo do Facebook, o Boca no Trombone, tá? Meus parabéns por essa iniciativa maravilhosa que abriu o grupo do grupo. E quando eu estou aqui trabalhando, o meu Facebook fica aberto, eu fico escutando música, tá? Fico escrevendo o livro, porque eu estou no meu oitavo livro, estou escrevendo o novo. E também fico fazendo projetinha, projetinha, inclusive hoje eu trouxe só um projeto meu, se eu não estou enganado. A semana passada foi só outro meu, a outra semana foi só outro meu, a outra semana foi só um projeto e um projeto meu. Toda semana, aqui, parece um ano que eu vou, eu coloco três meses aqui, e estou com dois lá barra, dois anteprojetos fantásticos. Então é o seguinte, em termos de trabalho, eu quero discutir quem trabalha mais, não. Agora, em questão da gente discutir o melhor do país, eu quero discutir quem trabalha mais, quem merece, quem é o melhor melhor, eu quero discutir o que é melhor do nosso país. Nós amamos esse país, nós amamos essa população. Chegou a hora da mudança, vamos abraçar essa mudança, vamos ser brasileiros, vamos sonhar juntos, vamos sonhar juntos um país melhor. Quando vem alguma chance de mudança, vem o vento da mudança, soprando, vamos no real. Parabéns a ti, pela sua sobriedade, e pensa a todos. Esperador, terminou. Parabéns a ti, pela sua espécie, pela sua espécie, pela sua espécie, pela sua espécie.